Quando a nossa equipe chega na praia, com todo esse material, 10 pessoas cavando, carregando sacos, sempre tem um monte de pessoas que querem saber o que a gente está fazendo. Às vezes tem pessoas que pensam até que a gente está procurando ouro. Nós explicamos que é uma pesquisa de conservação de praias, em que a gente explica a finalidade da coleta desses organismos. É algo inrevitável, né? O ser humano é curioso, é uma de perguntar mesmo. E também seria muito chato da nossa parte não dar alguma atenção para as pessoas, a explicar o que realmente está acontecendo ali. Tem algumas pessoas que até perguntam, ah, vocês têm redes sociais? A gente quer acompanhar o que as pessoas estão fazendo. Quando eu explico quando eu estou trabalhando com aves, as pessoas não entendem muito, porque muita gente vem na praia em horários que tem muita gente, em horários que as aves não curtem estar na praia, e só tem poma e pardal. Então elas acham super secreto. O nosso estudo vai ser um dos pioneiros para trazer esse conhecimento completo de praias, tanto da biodiversidade inteira de um ecossistema praial, tanto a comparação entre ecossistemas diferentes. A gente vai fazer essa mostragem completa em 30 praias, que pelo menos, até um dia eu sei, nenhum estudo fez isso até hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto